Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Chega aí, vem festa com a gente, esse é o nosso patrimônio Tem canjica, tem leilão, na festa de Santo Antônio Ele é casamenteiro, é o que eu sempre quis Vou reforçar minha novena, lá na igreja matriz Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Pesanha que é terra boa, ou cidade hospitaleira Tantos secretos nesse moro, na rua tá bananeira Em Pesanha um ano inteiro, a folia é geral Mas quando chega fevereiro, é aqui o melhor carnaval Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Nossa beleza abençoada, mãe d'água, nossa riqueza E caína sente flor, presente da natureza Nosso ginásio, que orgulho, tanta história pra contar E a casa da cultura, que guarda as memórias do nosso lugar Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor E o passeio continua, sem mostrar não deixo nada Nem a pista da cidade, no mirante da bancada Quem é daqui sabe o valor, quem conhece não esquece jamais Pesanha é meu interior, o melhor cantinho de Minas Gerais Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor Bem-vindo, fique à vontade, em Pesanha você chegou A cidade da cultura, do carinho e do amor